A pouco mais de 70 quilômetros da capital sejipana, fica a cidade pequente Nossa Senhora das Dores. Viemos encontrar com o Manuel, esse simpático macineiro que trabalha dia a dia para o sustento da família. Bom, e o Manuel deu uma paradinha no seu trabalho para conversar um pouco com a nossa equipe do Caju Cap, ao lado da sua esposa, a dona Isabel, super simpática, recebendo a gente com muita alegria. Manuel, nós chegamos, você estava trabalhando, mas me garantiu que ficou muito contente. Graças a Deus foi, chegou na hora certa, foi uma benção de Deus. Sempre sonhou em ser contemplado? Sonhei, sempre eu jogava acreditando, e um dia ia chegar a minha vez. É verdade. Um dia ia chegar a minha vez, graças a Deus e chegou. Foi bom, foi o dia dos pais. É verdade. Foi o dia dos pais, gostei, foi uma benção de Deus. Me conta uma coisa, o que você vai fazer com esse prêmio? Esse prêmio eu investi, né, investi aqui no negócio, né, na carpintaria Corme Damião, né, e tacar o barco para frente, né, vou continuar sempre adquirindo o Caju Cap. E a Isabel, a esposa aqui do Manuel, também me disse uma coisa, viu, que com esse prêmio tem que sobrar um dinheirinho para fazer uma viagem de Lua de Mel. Sim, eu senti, merecido, né? Graças a Deus ele teve a bênção de ganhar, então vamos curtir um pouquinho também. Vocês sempre sonharam com a nossa visita aqui? Sempre, um dia acontecia, né, e graças a Deus aconteceu. É isso aí, faça você também com o nosso amigo Manuel, que acreditou no Caju Cap, e hoje é um dos nossos contemplados. Caju Cap salvando vidas, realizando sonhos. Caju Cap.